mas tá aí, peraí, peraí R né? essa batilha é marcação você coloca 4, 5 trilhos de vídeo você vê aquele pontinho aí você marca, aí você sabe que sincroniza tudo aí você só vai jogando câmera assim, câmera não tá ligado? meu Deus agora não vai parar com esse negócio tá dando certo não agora vai agora vai aí a gente vai esse espiritar que tinha os ex a pinta que sobre a China deu as bojas 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 Yeah, these days are slow, man, just for me, oh, they love me so tenderly, yeah, now I got younger, oh, every time it's good to me, oh, yep. Yeah, he wants to love me, both day and night, never run on our buses, always treat me right, never running in the streets, leaving me alone, he knows a man's place. Yeah, he's waiting for me at home, yeah, I got younger, away every time, it's good to me, oh, yeah, I got younger, away every time, it's good to me, oh, yeah. Yeah, well, he's my baby, don't you understand, oh, he's a big girl, yeah, now I got younger, away every time, it's good to me, oh, yep. Yeah, well, he's my baby, don't you understand, oh, yep. Yeah, well, he's my baby, don't you understand, oh, yeah, yeah, yeah. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti